Há 50 anos, mestres da arquitetura brasileira traçavam a linha reta da ética para a criação de um conselho próprio. Percorreram curvas e contornos para valorizar esta profissão dedicada à construção das cidades e da morada humana. Foi um longo caminho, mas em 2011 foi fundado o CAL. Estavam abertas as portas para o censo e o código de ética da arquitetura e urbanismo do Brasil. 15 de dezembro, dia do arquiteto e urbanista. Obrigado.